As novinha da quebrada fica louca pra sentar Jogando a bunda pra cima, mexendo pra lá e pra cá Quando vê o Cassiano se perde ao som da batida Taca, 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 taca pica, bota pica Dá pica, dá pica, dá pica pras menina Taca pica, bota pica, dá pica pras menina Deixei ela muito louca de maconha e balinha Deixei ela muito louca de maconha e balinha Ó Giel, eu dei maconha pra aquela bandida, se liga Olha a brisa que ela fica Eu dei balinha pra aquela bandida, se liga Olha a brisa que ela fica Fica louca, muito louca, joga na bunda pra cima Fica louca, muito louca, joga na bunda pra cima Taca, taca, taca pica, taca pica, bota pica Da pica, da pica, da pica pras menina Taca pica, bota pica, dá pica pras menina Deixei ela muito louca de maconha e balinha Deixei ela muito louca de maconha e balinha As novinha da quebrada fica louca pra sentar Jogando a bunda pra cima, mexendo pra lá e pra cá Quando vê o Cassiano se perde ao som da batida Taca pica, bota pica, dá pica, dá pica pras menina Taca pica, bota pica, dá pica pras menina Deixei ela muito louca de maconha e balinha Deixei ela muito louca de maconha e balinha Taca pica, bota pica, dá pica pras menina Taca pica, bota pica, dá pica pras menina Deixei ela muito louca de maconha e balinha Deixei ela muito louca de maconha e balinha Ó Viel, eu dei maconha pra aquela bandida, se liga Olha a brisa que ela fica Eu dei balinha pra aquela bandida, se liga Olha a brisa que ela fica Fica louca, muito louca, jogando a bunga pra cima Fica louca, muito louca, jogando a bunga pra cima Taca, pica, botar pica Dá pica, pica, pica pras meninas Deixei ela muito louca de maconha e balinha Deixei ela muito louca de maconha e balinha E só via bolado, via bolado, pensa numa novinha gostosa Vem, 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 vem Agora é bem, agora é bem, agora é bem